Olá pessoal, bom dia! Não sei se é bom dia, boa tarde ou boa noite quando vocês estiverem a ver este vídeo Mas eu hoje vou trazer-vos um vídeo com um pouquinho do meu dia e também algumas prendinhas que eu vou recebendo Por isso, querem ver um pouco do meu aniversário? É só continuarem a assistir e venham comigo O dia de aniversário é sempre um dia muito especial e claro que este não poderia deixar de o ser Eu acordei bem cedo, mesmo bem cedo E comecei então com um pequeno almoço, muito simples e saudável Depois estive a fazer limpezas, fiz imensas arrumações por vários sítios porque é o meu dia de folga Ou seja, também aproveitei para fazer arrumações que não tenho tempo no resto dos dias Depois estive a fazer também passar a ferro, estive a organizar várias coisas e assim E agora eu vou sair com os meus pais porque de manhã eu normalmente costumo aproveitar com a minha família E estar com os meus amigos, por isso é isso que vai acontecer E eu agora vou sair e depois mostro-vos todos os detalhes Bom pessoal, já estou pronta, estou de vestido, maquilhagem está pronta Faltam uns brincos, mas já tive a arranjar o cabelo, essas coisas todas E estou super atrasada, por isso eu já vos vou mostrar então como é que vai ser Eu vou enchar no Golf em Ponte Lima, marquei com várias amigas minhas Não vos vou mostrar a cara delas, claro, para não invadir a privacidade de ninguém Mas eu mostro-vos já umas coisas que a gente está fazendo, o bolo de aniversário, essas coisas todas Se querem ver tudo, vamos continuar a vestir O vestido é assim, eu depois vou tentar tirar uma foto e depois mostro-vos então com estas sandálias Claro que as vinhas estão pintadas numa cor que não era propriamente, mas é assim Tem assim uma racha muito, muito, muito grande Ele é mais comprido assim nesta parte, mas assim é curto E eu vou levar os meus chocolates que trouxe de Viana São estes chocolates do Moza E vou levar a minha máquina nova para tirar muitas fotos Olá pessoal, já estou em casa, estou com casa acabada, já é muito tarde Acabou tudo, a festa foi muito boa, foi um lanche que foi prolongado Mas foi muito, muito bom, muito obrigada a todas as pessoas que estiveram comigo neste dia Todas as pessoas que me ligaram, que foram imensas, eu acho que foi o ano que mais gente me ligou Todas as mensagens, ainda nem fui ao Facebook agora à tarde, mas tenho certeza que tenho várias mensagens Por isso, muito obrigada a todas as pessoas que se lembraram de mim neste dia Muito obrigada a todos por fazerem parte deste dia Olá pessoal, eu estou aqui no meio deste vídeo para vos trazer as prendinhas que eu recebi no aniversário Ainda não recebi todas as coisinhas, mas eu queria-vos mostrar o que recebi Depois eu, as outras coisas, se eu fizer o post com as fotografias, eu depois mostro-vos, sim? Então vamos já passar às prendinhas que eu recebi Muitas das coisas então foram oferecidas pela minha mãe Porque no dia dos meus anos, como vocês acabaram de ver pelo vlog Eu fiz passeiozinhos por lojas e assim Por isso as coisas que eu estava a precisar e que precisava de comprar A minha mãe decidiu oferecer-me tudo Decidiu que no meu dia dos anos, eu não ia gastar dinheiro nenhum Eu só gostei ao final do dado Por isso, no resto da manhã, eu não gastei dinheiro nenhum Foi sempre a minha mãe que me ofereceu as coisas E por isso eu considero todo prendas de aniversário Então vamos já passar a isso tudo Temos aqui os 23 aninhos Porque, sim, eu fiz vida de 3 anos E eu comprei os babõezinhos na manja dos chineses Foram bem baratinhos, acho que foi 70 cêntimos Vou pôr mais ou menos uma ordem nisto que senão é muito confuso Então eu recebi da minha mãe Estou a procurar de papelzinho Recebi da minha mãe este perfume aqui Que é da Avon, é o Ambre Eu já tinha experimentado um destes perfumes há muitos anos Quando eu fui revendora da Avon, mas era o Roxo E eu adorava aquele perfume Este aqui não é tão, tão, tão o cheiro que eu gosto Mas até gostei bastante E diz assim De Gorete para a filha melhor do mundo Muito obrigada, minha mãe E a minha mãe fez anos também recentemente Por isso, se vocês não lhe deram os parabéns Digam aqui nos comentários para lhe dar os parabéns Que eu quero muito que ela leia as vossas mensagens, sim? Depois foi hora de ir para as compras E eu comprei várias coisas Que a minha mãe acabou por me oferecer Comprei este quadro Que é de escrever com caneta É tipo um quadro agora que se usa nas escolas Eu custou R$2,95, comprei na loja dos chineses Eu gostei bastante Eu queria uma tela Eu estive a ver as telas Que eu queria telas para pintar e assim Para ficar no quarto Porque para quem não sabe O meu quarto está a sofrer imensas remodelações E isto está uma reviravolta total Porque eu decidi começar por um lado E enquanto não acabar tudo Não entro no quarto Mas já falta muito pouco para acabar tudo Isto aqui vai ser muito útil para Preparar coisas para o blog Para vídeos e assim Para fazer de fundo Vai ser útil Comprei também Ai meu Deus Foi muito difícil encontrar uma coxa Alguma coisa para pôr em cima da cama Que me agradasse Eu comprei esta aqui no continente Ela é tipo beige Com umas risquinhas É muito simples E era mesmo como eu queria Porque eu queria uma coisa mesmo muito simples E foi bem barata Porque foi R$15,00 E ainda teve desconto A minha mãe Pronto Já ofereceu-me Eu escolhi o colar Também Um disco externo De 32GB Eu comprei na Rádio Popular E ele foi R$19,90 Por aí Até foi um preço muito acessível E eu ainda não o usei Por isso ainda está aqui intacto Ainda não o usei porquê? Eu comprei-o para A minha aquisição De aniversário Que é Nada mais nada menos Que a Canon 700D Ou a Canon T5i Como vocês quiserem chamar No Brasil Diz T5i Aqui diz 700D É a câmera dos meus sonhos Era a câmera que eu queria ter Há muitos anos atrás Que eu ando atrás dela E que ando a juntar para ela Por isso Eu decidi oferecer-me uma Dependendo de aniversário Eu fiquei muito contente Tenho utilizado ainda só o mesmo Um bocadinho Só usei mesmo no meu dia de anos Para tirar algumas fotos Não usei assim muito Por isso Ela está praticamente novinha, né? Se vocês quiserem um vídeo Só sobre ela O que é que eu acho Porquê é que eu decidi comprar E essas coisas todas Digam-me nos comentários E digam-me também Perguntas que queiram fazer Sobre a máquina E sobre esta escolha Tenho a máquina Veio como xiu Essas coisas todas Por isso eu já tenho o kit completo Em termos de máquina Então Agora vou mostrar assim mesmo Muito rápido Todas as coisinhas Que depois comprei Que foi a minha mãe que pagou E essas coisas todas Comprei xis Com aquela coisinha Do xis Canetas Mais canetas Elásticos de cabelo Comprei Este aqui foi no de Borla Comprei esta Oza Para escrever Diz-me que achem Gostei bastante E da cinta compras Da manhã Foi isso Só falta uma coisa Que eu vou vos mostrar Agora Porque é muito grande E eu não vos consegui mostrar Aqui Nesta telinha Mas A minha mãe ofereceu-me Também Isto já foi assim mesmo Uma prenda Generosa Ofereceu-me Um guarda-joias Que também é um espelho Eu queria muito Para a nova decoração Do meu quarto Porque eu precisava mesmo muito De um espelho No meu quarto antigo Eu tinha um espelho pequeno E o do armário Que também é pequeno Eu queria um de corpo inteiro Sem dúvida que faltava isso Cá em casa E a minha mãe Decidiu oferecer-me Eu estava em promoção Foi na loja casa Foi 59,99 É neste tom Mas vai ficar branco E foi uma boa aquisição Ainda não coloquei nada dentro e assim Mas era uma coisa que eu queria muito Por isso Muito obrigada Minha mãe Por me ter oferecido Porque foi uma prenda Que eu gostei bastante Agora passando Para as prendas Que eu recebi No meu aniversário Que vocês ainda viram aqui Umas fotos e assim Eu recebi Um livro Que eu estou super curiosa Para ler Que foi este aqui Que é O Orgulho e Preconceito Do Jane Austen Eu já vi o filme E fiquei muito curiosa Por receber o livro Porque ainda não ouvi o livro Mas como eu ainda não tinha visto um filme do livro E assim vai ser divertido ver o livro E recebi também Da Kiko Oribes a Dias Um presentinho muito catito E muito a minha cara Que são uns brincos De prata dourada São assim Eu usei-os logo no dia a seguir Porque eu sou dessas né E eu gosto muito muito deles São muito a minha cara São muito cheiros E muito obrigada As meninas Que me ofereceram Estes presentinhos E recebi também Dois presentinhos assim Diferentes Porque eu ainda não tinha recebido isto Só recebi uma vez Uma planta Que foi numa despedida Que eu gostei bastante Mas desta vez eu recebi duas plantinhas E esta aqui Que é desta loja More Whips E é assim Ó é muito muito gira Eu depois consegui Faço umas filmagens melhores Para vos mostrar Mas é muito gira É bem tratada Porque eu tenho tratado dela E a minha mãe também tem-me ajudado Não é? Porque eu não sou muito boa a tratar de plantas E recebi também Ahhhh Uma suculenta Eu nunca tive uma A minha avó diz que nós cá em casa temos Mas eu nem conheço todas as plantas Que nós sempre cá em casa Aqui diz mesmo Secoentas Portugal Algarve Hummm Ela está assim É muito gira mesmo E eu depois faço umas filmagenzinhas E a parte de fora também toda com o coração Está muito muito gira Foi uma prenda muito original Foram duas prendas muito originais Eu queria crescer muito Toda a gente cresceu presente neste dia E todas as pessoas que mandaram mensagens Terem estado no dia como depois Porque houve muitas mensagens em todos os lados Muito obrigada a todos que fizeram parte deste dia E todas as pessoas que mandaram mensagem também fizeram parte deste dia Foi com muito carinho que eu também vos respondi As pessoas que não respondi eu coloquei só um agradecimento no Facebook Peço desculpa mas Responder a todas as pessoas é sempre complicado Mas Muito obrigada a todas Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Hummm Mega beijinho para todas E eu espero ver-vos desse lado para os próximos vídeos Porque vem por aí muitas novidades E se vocês me acompanham pelo Facebook Pelo Instagram Pelo Snapchat Vocês têm acompanhado também todas as novidades Em primeira mão Os vídeos estão a sair assim Com algum espaço de tempo Da realidade que eles estão a ser gravados Porque tem sido uma agitação total Tem havido muitas mudanças E é por isso que está a acontecer Por exemplo Hoje eu estou a gravar o vídeo das prendas de aniversário E o vlog está a sair tudo no mesmo vídeo Mas existe um espaço de tempo entre estas duas gravações Por isso é que está a demorar mais tempo Espero que vocês compreendam tudo isso E se tiverem sempre algumas dúvidas Deixem-me nos comentários Se tiverem sugestões Do que é que vocês acharam que teve mal Que teve bem Deixem-me sempre nos comentários Porque é muito importante eu saber a vossa opinião Para depois também aprender com isso Um mega beijinho para todas E até ao próximo vídeo Beijinhos